Oi pessoal! Oi mãe! Oi! Olha a preguiça! Bom, já almoçamos né mãe? São exatamente 2h46 da tarde, né? E já... A roupa aqui já tá enxaguando, né? Deixa eu tirar isso daqui. A roupa já está enxaguando, deixa eu ver se dá pra ver. Já tá enxaguando, né? Aqui ó. Tá enxaguando. E simbora, botar a mão lá na massa, né mãe? Uhum. Meu pai já foi dado a descansar um pouco. Até parece que ela vai enxergar alguma coisa, olha a cara. Ela falou que só veio descer aqui pra poder espionar o que eu tava fazendo, né? Que já vai subir. Então, vamos lá pessoal. Vamos lá ver como é que tá? Bom pessoal, chegamos de viagem ontem, né? Não tirei a bagunça porque eu desmontei o meu banheiro. Porque o banheiro fica fechado, fica com cheiro ruim. Mas já coloquei a cortina de volta lá. Mas vou lavar alguns tapetes do banheiro. Estão tudo limpinho, entendeu? Não tá sujo nem nada. Mas eu vou lavar, né? Pra botar cheirosinho no banheiro. Aqui, os brinquedos do Arthur. Arthur tá lá, ó. Dando uma de pintor também, querendo pintar, né? Mas tava aqui ainda agora bagunçando, jogando os brinquedos no chão. Dormiu, deu uma cochilada. Quando eu cheguei lá, com o biscaço furado que eu cheguei em casa, ele tava dormindo. E aí, né? Enquanto eu fui almoçar, ele acordou, deitou no sofá. Que ele tava lá no quarto da minha mãe. Deitou no sofá, cochilou de novo. Trouxe ele pra baixo, né? Liguei o acondicionado, ó. Tá ouvindo o barulho? O barulho, ó. Tá ligado, né? Que o Davi tá lá dentro. E aí, Arthur acordou, né? E não quis dormir. Botei ele aqui na cama e ele não quis dormir mais, não. Ele tá aqui. Vou tentar fazer o que dá com ele aqui, né? Aí tá aqui, ó, de bagunça, ó. Isso aqui é a roupa, tá vendo? Tava dentro da mochila, ó. As coisas das crianças. Ainda não desmontei, não desfiz a mochila ainda, né? Vou colocar isso tudo pra dentro do quarto. E vamos lá, pessoal. Começando a desmontar a sala. Vou tirar a televisão agora. Vou tirar as cortinas, né? E bora desmontar a sala. Então, pessoal, tô toda aqui suada já. O cabelo todo em pé, né? Cheguei na rua, nem descansei. Então, vou mostrar as fraldas que eu peguei pra vocês. Gente, não reparem que tô com roupa de usar em casa. Tô toda colorida, ó. Toda colorida, né? Peguei a primeira roupa de usar em casa que eu vivo jogando no corpo, né? Porque é bom adiantar, porque todo mundo sabe, né? Que quem tem criança em casa, quem é aluna de casa, não tem muito tempo pra perder, né? E eu tenho dois. Então, vamos lá. Vou mostrar as fraldas. Pera aí. Olha, pessoal. Eita! Tá pesado demais. Trouxe essas fraldas aqui na moto. Tem 400 fraldas aqui. 400 fraldas G, tá? Pra galego, pra Davi. E 400 extra G. No caso, o Davi usa M ainda, mas eu comprei G, porque não tinha a quantidade que eu queria M, entendeu? Então, eu comprei tudo G. Mas é isso. Vambora pra tentar... Tá meio difícil aqui com esse pezinho, esse tripé que eu botei no telefone, é o tripé de 1 metro. Que ele é também bastão. Ele não tem muita estabilidade e também ele não dá pra colocar em qualquer tipo de lugar. Tem que ter uma área certa pra colocar. Não pode ser a área muito elevada, pode cair o telefone. Não pode ser uma área... Tem que ser uma superfície lisa, entendeu? E eu coloquei aqui na minha americana, entendeu? E ficou um pedacinho ainda do... Não dá pra vocês verem aí, mas dá pra você imaginar mais ou menos o que eu tô dizendo. Ficou um pedacinho do pé pra fora. Eu até escorei ele aqui com uma caixinha de madeira que eu tenho aqui, que fica o controle, que é a caixinha do controle. Escorei ele aqui pra poder acompanhar pra vocês, tá? Pra gravar tudo pra vocês de pertinho, como vai ser. E simbora pro vídeo, que esse é o vídeo 2. Vamos lá? Pegar essas falas aqui... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pessoal, aí tive que fazer isso aí, ó. Coloquei uma lona que o meu pai tinha. Uma lona... Como é que fala? É... Tapagem. Ou dá pra fazer tampagem... Tapagem, sei lá. Tapagem, faz. Como é que fala isso? Aí, ó... Tampei... Não tá focando, peraí. Isso, tampei toda a cozinha americana por dentro, tá vendo? Pra não ter risco de sujar. Apesar que vai empoeirar, né? Mas se eu não tampar, você é empoeirar muito mais, né? Então, vamos lá. Oi, pessoal! Já são seis e cinco da tarde, né? Já quase a noite. E vou lá dar uma... O meu pai falou aqui queimada, né? Que fala dar uma queimada na parede, passar um branco, né? Pra quebrar essa cor que já está, pra poder fazer outra cor, né? Pra poder passar nela. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal. Já são exatamente um minuto. Falta um minuto pra dez horas da noite, né? Já tomei meu banho, né? Um banho correndo, pra poder pegar minhas crianças, né? Porque minha mãe desceu, aproveitou que estiou a chuva, tava chovendo muito, né? Eu também dei umas pausas pra poder lanchar, tomar um cafezinho pra tarde, né? Acabei não gravando, porque eu tava suja de tinta, né? Aí eu acabei nem pegando o telefone, né? Fiquei tentando gravar o que dava. E, enfim... As crianças... Minha mãe subiu com as crianças, porque as crianças estavam aqui embaixo com ela, né? Na varanda. Até então tava fazendo tanta poeira. A poeira que ele tinha feito já tinha limpado. E ela levou as crianças, deu banho nas crianças pra mim, deu janta. O meu filho mais velho dormiu. O meu mais novo ainda tava acordado, tava querendo dormir, mas é isso, né? Aí a mãe desceu com as crianças, o meu mais novo ainda tava acordado, ele tava querendo dormir, aí tive que parar aqui, né? Ir tomar um banho. Tomei até um banho rápido, porque ele tava chorando. Aí tomei um banho rápido, lavei a cabeça, porque tava cheia de poeira. E agora botei pra dormir, né? Botei pra dormir, graças a Deus. E vim filmar pra vocês aqui, mostrar como ficou, né? E já vou também descansar. Não queria, né? Eu queria terminar logo, mas de noite não é bom pra poder fazer cor de tinta nem nada. Então, melhor eu dormir, descansar um pouco e amanhã vamos à luta outra vez. Vamos lá ver como ficou. Aí, pessoal, a bagunça que tá aqui na minha varanda. Tá vendo? Tem massa... Tem... Massa corrida ali. Isso ali é massa corrida. Que eu utilizei pra poder tampar as falhas da parede, né? Onde tinha bucha, essas coisas, eu usei pra poder tampar, né? Que eu tinha furo da... Que eu tinha feito pra televisão, pro rádio, que meu rádio é na parede. Então, tive que tampar. Tampei também os furos que o Inquilino deixou aí. Que era pra botar cortina, sei lá o que que era pra botar. Tá cheio de furo na parede, já tampei, né? Ali é a latinha que eu tô usando pra poder misturar a tinta, né? E a tinta aqui, a furadeira do meu pai, né? Tá com o batedor da batedeira, da minha batedeira, tá vendo? Pra poder bater a tinta, né? E, vamos lá. A bagunça ficou aqui, ó. Tá vendo? Olha a bagunça aí. Minha mãe botou essa roupa... Tinha umas roupas que tava já no varal, né? Que eu já tinha colocado. Minha mãe colocou umas pecinhas de roupa aí das crianças pra mim. Que eu pedi ela pra acender porque eu tava suja, né? E os espelhos das tomadas eu tirei e botei ali, né? Minha mãe até esqueceu umas... E, Jesus, faltou luz. Minha misericórdia. Gente, eu tô aqui no escuro. Desliguei a geladeira, a televisão. Desliguei as coisas, né? Porque tava indo e voltando a luz toda hora, né? Pelo amor de Deus, essa luz tem que voltar. Porque eu não gosto de ficar no escuro. Morro de medo de ficar no escuro. Sei lá, não é bom, não gosto. Acho que é no escuro dentro de casa. E tô aqui na cama, né? No quarto com as crianças. As crianças estão tudo dormindo agora. O David tá dormindo no berço. Arthur tá dormindo comigo na cama. Porque ele dorme comigo na cama, né? E tem que voltar em nome de Jesus. Vamos aguardar aí pra ver, né? Então, pessoal, graças a Deus. Não demorou muito depois de muitas vidas de volta. A luz voltou. Estabeleceu. Vamos ver se não vai parar mais de funcionar, né? Vamos, de repente, dar um apagão aí de novo, né? Vamos ver se continua assim. Em nome de Jesus. Não pode faltar luz, não. Porque é muito ruim, né? Ficar dentro de casa sem luz. É horrível. Bom, pessoal. Então, tá aí, ó. Ó, como é que tá ficando? Já queimei a parede, né? Como é que... Gente, não reparem. Porque eu não entendo nada de pintura, tá? Então, do jeito que eu tô falando aí. Queimar, queimar e sei lá. Meu pai falou que isso se chama queimar. Ele sabe mais o que iam. Aqui, pessoal, é o seguinte. A parede aqui, eu até vou lixar ainda, né? Ela tava soltando a tinta aqui. O inquilino botou alguma coisa aqui. Colado, sei lá. Tava soltando tipo uma casca, né? E aí, o que eu fiz? Acabei de escavar o que tava soltando, né? E aí, dei... Passei uma massa aí. Vou lixar, né? Essa parede eu não vou mexer. Porque eu vou colocar o papel de parede. Então, eu não vou precisar tirar a cor, pintar de branco, nem nada. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só lixar, limpar ela, né? E os buracos ali, tá vendo? Esse aqui é de fios. Eu não posso mexer, né? Mas esse aqui, eu vou tampar. Aqui não tem nada ali. Eu vou tampar. Aquele ali também, ele juntou. Meu pai falou que vai trocar de lugar pra mim, pra poder tampar. Essa... Esse... Essa abertura. Aqui, a tomada. Eu vou trocar com uma tomadinha. Pra aquelas tomadinhas. Aqui, ó. Essas tomadinhas agora novas, sabe? Essa aqui tá bem. Ih, suja minha mão toda. Essa ali já tá bem... Eu acho que ela já tá bem antiguinha, né? Mas eu vou trocar, porque do meu quarto eu já troquei algumas. Vou trocar, vou botar a tomada da nova, né? E, olha... Tá vendo? Já queimei toda a parede. Tirei toda aquela cor. Acho que vocês lembram, né? A cor que tava. Vou deixar aí pra vocês verem, né? Pra quem tá vendo esse vídeo, não viu o outro. Eu vou deixar aí pra vocês verem como estava. E... É isso aí. Tá vendo? Deu pra dar uma tapeada, né? E... Vamos ver como é que vai ficar a pintada, né? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? O... A segunda parte do diário de pintura, né? A minha mãe já deve tá dormindo nessa hora. Ela falou que ia descansar, né? Eu só vim terminar esse vídeo. Que eu não queria deixar pra amanhã. Que amanhã vai ser uma correria aqui só, né? Mas é isso. Fique ligadinho aí, né? Pra continuar vendo o... O procedimento aqui. Como vai ficar. Como vai ser. E... Vai ter muitas... Muitas novidades por aí, né? Vou fazer várias coisas aqui. Vou botar pra parte de parede ainda. Vou pintar. Vou... Ih! Tem um monte de coisa pra fazer ainda. E... É isso. Grande beijo. E... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!